Ok. Bem-vindos a mais um webinar em torno da Business Intelligence com Python e Data Science com Python. Vamos continuar com testes inferenciais. Portanto, no último webinar trabalhámos um caso em que introduzimos como é que se aplicava um Analytics Engine, portanto, em que fazemos automação do processo de análise de dados inferencial, neste caso um teste a uma média. Agora vamos trabalhar com um caso inferencial, mas para duas médias. O caso anterior, que era o caso dos crepes chineses, correspondia a dados temporais, estávamos a trabalhar com dados temporais, agora vamos trabalhar com outro tipo de dados, neste caso com amostras de pessoas. E este é o caso Jujutsu. Ora bem, o meu nome é Casper Gonçalves, sou professor associado na Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, na Escola de Ciências Económicas e das Organizações e pertenço ao Departamento de Gestão em Aviação Civil e em Aeroportos. Sou investigador integrado no The Transdisciplinary Research Center of Innovation and Entrepreneurship Incosystems, o TRIA, e investigo em ciências da complexidade, teoria do caos, ciência do risco, tecnologias quânticas, inteligência artificial, estudos estratégicos, estudos em intelligence e segurança, fintech e risco financeiro, assim como risco epidemiológico. Neste webinar, portanto, ele insere-se numa série de webinars que constituem também material ligado a uma unidade curricular da licenciatura em gestão aeronáutica e é um projeto de investigação internacional que também está ligado a essa unidade curricular, neste caso de estatística. E, portanto, vamos ver, então, o caso que faz automação, em que aplicamos inteligência artificial com a automação do processo de análise de dados, utilizando a linguagem Python. Portanto, o caso de jiu-jitsu. Bem, primeira questão, em termos de terminologia, jiu-jitsu é a romanização correta do sistema de arte marcial japonês, jiu-jitsu. Não é jiu-jitsu brasileiro. Portanto, geralmente, quando utilizam o termo jiu-jitsu, corresponde ao jiu-jitsu brasileiro. O jiu-jitsu é a romanização correta do termo e a origem é japonesa, portanto, e, geralmente, esta romanização, jiu-jitsu, utiliza-se na referência à arte marcial japonesa. O jiu-jitsu brasileiro vem do jiu-jitsu japonês, também com elementos do judo, e, essencialmente, aplica-se a uma luta no chão. Portanto, tem fortes técnicas para a luta no chão. O jiu-jitsu era uma arte marcial, é uma linha das artes marciais japonesas, digamos, do bujutsu. Portanto, bujutsu corresponde às artes marciais, ou às artes da guerra japonesas, e incluem várias, até várias linhas. Portanto, temos o kenjutsu, que é para o uso da espada, portanto, que é a arte da espada, o kenjutsu. Temos o shuriken jutsu, que é quando atiramos dados, e shuriken, portanto, aquelas chamadas estrelas ninja, que, na verdade, não eram estrelas ninja, eram, portanto, projetos utilizados mesmo por samurai, também. E, aliás, os samurai também não se opunham aos ninja tradicionalmente, portanto, faziam parte, muitos samurai eram ninja. Portanto, o ninja não é uma classe social, era uma função, é o nome para os espiões japoneses. E muitos samurai eram empregos como espiões, assim como outros de outras classes, portanto, os ashigaru, que eram os soldados a pé, portanto, que eram utilizados também como em operações de espionagem. Quem quer que fosse utilizado numa operação de espionagem era um ninja, ou shinobi. Mas a classe ninja treinado, propriamente dito, com aquela tradição familiar, geralmente era da classe samurai. E, portanto, há ninjas famosos que eram precisamente dessa classe samurai. Portanto, não há essa oposição entre ninjas por um lado e samurais por outro, em que os ninjas eram opostos aos samurai. O shinobi no mono era o termo mais correto, era o termo antigo, portanto, para os ninjas. Portanto, a questão que se coloca aqui, jujutsu, já vimos, portanto, é uma arte, corresponde a uma das linhas dentro das artes marciais japonesas para luta corpo a corpo e também com arma, ou seja, se não tinham, ou com armas curtas, por exemplo. Se não tinham aquelas armas, se não tinham arma, se tinham perdido a arma, como é que se poderiam defender? E o jujutsu desenvolveu-se nessa linha. Há outros termos que são equivalentes, por exemplo, taijutsu, é um termo que pode ser utilizado de modo equivalente a jujutsu. Portanto, taijutsu corresponde, tai é corpo, jutsu é arte, é arte do corpo, ou seja, do uso do corpo no âmbito da guerra. Jujutsu, a ju significa flexível e jutsu é arte, portanto, é arte, é uma arte do uso flexível do corpo. E, basicamente, ao contrário daquilo que é a perceção ocidental, muitas vezes, quem não conhece as artes marciais japonesas, olham para o jujutsu como principalmente uma arte marcial de wrestling, ou seja, de projeções e mobilizações semelhante ao judo. Na verdade, o jujutsu tem diferentes estilos, tinham diferentes golpes, portanto, havia golpes, tal como ocorre, por exemplo, no karatê, e morros, pés e diferentes golpes que poderiam ser utilizados em diferentes estilos de jujutsu. Alguns têm mais golpes, alguns estilos, principalmente os estilos que têm campo associado, ou o nome campo associado, tinham bastantes golpes. E há outros estilos que já têm mais projeções, são principalmente baseados em projeções e mobilizações, chaves de braço, chaves de pulso, e outros estilos que têm uma mistura das duas linhas, portanto, golpes, projeções e mobilizações, chaves de braço, esse tipo de coisas. E também inclui treino com armas, o jujutsu, e defesa contra armas, contra um oponente armado. Neste caso, com espadas, as armas tradicionais japonesas, espadas, a faca, o pau, por exemplo, são exemplos. Nos casos de estilos que vêm de famílias de samurai que praticavam ninjutsu, ou shinobi no jutsu, e que, por exemplo, estão no âmbito, são ensinadas no âmbito da bunjinkan, que é uma das linhas que ensina essas artes ainda, elas incluem, têm uma forte componente de golpes, tanto que muitas vezes eles poderiam chamar a isso um estilo quase de karaté, tinha muitos, muitos golpes. E também mobilizações, chaves de braço, e têm armas, um uso pouco convencional das armas. Mas pronto, considerando, portanto, já temos o enquadramento do jujutsu. O jujutsu, enquanto arte marcial japonesa. Dojo é o termo japonês para o local de prática. Portanto, para quem nunca praticou e não conhece, o dojo é o local de prática. Não é exatamente como um ginásio. Portanto, o dojo, geralmente o mestre tem um local que tem uma série de adereços, inclui também uma componente, nos tradicionais japoneses incluem uma zona em que tem equipamento médico, ou tem também uma fotografia, geralmente, de um fundador do estilo, ou de uma linhagem. Tem uma série de elementos que podem, pronto, que se enquadram dentro daquilo que é uma prática tradicional. E esses, e já estão todos completamente apetechados nesse sentido. Os dojos, no caso de Okinawa, com o karaté, esses dojos são geralmente na casa do próprio mestre. Portanto, e são, e incluem também todos esses elementos. Portanto, o dojo é local de prática. Não é somente um ginásio onde se vai praticar, como acontece, por exemplo, em muitos casos na Europa, nos Estados Unidos, por aí dentro. Portanto, quando vamos para a Ásia, temos mesmo esses locais de prática todos organizados no sentido da prática da arte marcial, como um marco também integral. E aí entra a dimensão da via marcial, ou do budo. Portanto, mas temos então os dojos, dojo é o termo japonês que corresponde para o local de prática, neste caso. Então, aqui vamos pensar assim, embora já existam em Portugal alguns dojos, propriamente ditos no sentido mais tradicional. Portanto, vamos considerar aqui então um exemplo com dois dojos de Jujutsu, que se situam na área de Lisboa, e recolheram-se duas amostras de alunos de cada um dos dojos, e eles estão a serem adquiridos quanto ao seu grau de satisfação numa escala de 0 a 100, em relação à aprendizagem nos últimos dois anos. E agora, temos que comentar acerca da diferença dos dois dojos. Ora bem, olhando do ponto de vista da gestão, aqui o problema com que estamos a lidar é um problema de gestão da qualidade, ou seja, em que estamos a fazer o diagnóstico em relação à qualidade de treino e, neste caso, ao grau de satisfação dos clientes com o treino, neste caso dos praticantes com o treino. Mas não estamos a inquirir a população, temos só uma amostra. O que significa que, se quisermos saber como é que está a população de praticantes, vamos ter de aplicar estatística inferencial. Ok. Portanto, mas temos só uma amostra. Temos uma amostra de cada um dos dojos. Ok. Então vamos ver, vamos olhar para os dados e vamos abrir o Python. Vou agora abrir o Spider, que é o editor de Python. E já vou partilhar convosco. Portanto, vamos então aqui à partilha da tela. Compartilhar tela. Tenho aqui o Spider, já com uma série de coisas que eram Chaos Tests. Isto é de um artigo. E não é preciso ver. Ok. Não há problema. Também já foi publicado. Aquilo era um artigo em torno da Covid-19. Agora vamos ver então o caso de, o caso de Jutsu. Para já vou abrir um novo fecheiro. Ele já estava aberto ali um. Vamos, Files, Save As, vamos guardá-lo. Onde nós termos, portanto vou aqui à docência, estatística, onde tenho o Analytics Engine. Neste caso, eu tenho o Analytics Engine, vou para o ano 2022, 2023, onde fiz o download do Analytics Engine. E aqui tem de ter também a base de dados. Portanto, a base de dados tem de estar aqui. E eu vou criar um fecheiro para trabalhar os dados. Ora bem, vou chamar esse fecheiro. Vamos chamá-lo assim. Jutsu. Guardar. Ok. Jutsu. Portanto, se se reparar, portanto vou interromper o compartilhamento e aqui partilhar o ano 2022, 2023. Se se reparar, temos aqui no Analytics Engine, temos o caso CREP chineses, a base de dados para o caso CREP chineses, que vimos no último webinar desta série, e que foi o primeiro caso que nós vimos. E agora o caso Jutsu, temos aqui. Temos a base de dados em Excel. Mas eu vou querer, eu posso abrir a base de dados em Excel, mas eu não quero abrir para já a base de dados em Excel. Quero sim abri-la na, onde é que eu tenho? No Spyder. Diretamente. Ora, para abrir no Spyder, o que é que eu tenho que fazer? Ponho, basicamente, vou ter de importar duas coisas. O Analytics Engine. S-A-E. A-E é uma palavra-chave, sempre que eu utilizo esta palavra-chave, A-E, estou a utilizar o Analytics Engine. Podia chamar a que eu quisesse, podia chamar até a Inteligência Artificial, AI. Na verdade é o nosso sistema de Inteligência Artificial que faz a análise dos dados. Vou também importar o Pandas. Pandas S-P-D. O Pandas vem diretamente para o Spyder. O Analytics Engine, como vimos no último vídeo, tem de ser downloadado da net a partir do link para o GitHub que indiquei no último vídeo. Porque o Analytics Engine foi um software que eu desenvolvi de Inteligência Artificial aplicada à análise de dados e que também tem aprendizagem de máquina, tem lá uma componente de aprendizagem de máquina adicional. Esta parte é a Inteligência Artificial tradicional, isto que vamos utilizar agora, e que faz automação, no fundo, do processo de análise de dados, até ao ponto em que diz se deve rejeitar ou não a hipótese nula. Ora bem, neste caso, qual é que é a ideia central? Estes webinars ensinam a trabalhar com esse Analytics Engine. E ele é necessário para podermos trabalhar, portanto, para podermos fazer esta análise. Ele faz a análise integrada e, neste caso, no caso do Jujutsu, vai-me comparar os dois, as opiniões dos inquiridos quanto à prática nos dois de hoje. Portanto, para já, vamos então importar a base de dados. Eu crio uma variável chamada DF. Esta variável DF corresponde à DataFrame do Pandas. O Pandas, como vimos no último vídeo, é um módulo do Python que permite manipular bases de dados e permite trabalhar com Big Data. Neste caso, a base de dados não é grande e cabe em Excel, mas há bases de dados que não cabem sequer em Excel. Mas o Pandas permite trabalhar com essas bases de dados. Portanto, vamos pôr assim DF. Vou utilizar PD. PD é o Pandas. E, neste caso, é exatamente como fizemos no último vídeo. PND.pandas.readexcel. E o nome do fecheiro é Jujutsu. Eu fixei o nome e tem extensão xlx. Ok. Portanto, este é o comando para ler o fecheiro em Excel. Portanto, eu vou importar com este comando. Vou pôr aqui um comentário. Sempre que eu ponho cardinal, estou a pôr um comentário. Isso, como vimos no último vídeo. Os comentários ajudam o programador. E, neste caso, embora isto não seja um webinar de programação, é um webinar de uso da linguagem Python, que é a linguagem central utilizada, neste momento, ao nível empresarial na Data Science, portanto, na ciência de dados. E, juntamente com a linguagem ERT, é outra das linguagens, são as duas grandes linguagens utilizadas no âmbito empresarial. E vamos, então, utilizar aqui, eu estou a utilizar funcionalidades dessa linguagem Python. Neste caso, vamos, então, pôr aqui cardinal para pôr um comentário. Import, importar. Eu estou a importar aqui a base de dados. Sempre que eu ponho DF, tenho a minha base de dados. DF porquê? Porque é aquilo que se chama uma Data Frame. As bases de dados podem ser importadas dos mais diversos ficheiros e são colocados numa variável que vai corresponder, cujo tipo, a estrutura dessa variável, corresponde àquilo que se chama um Pandas Data Frame. Pandas é o módulo de Python, que tem uma série de funcionalidades, para manipulação de dados, para trabalho de dados. e é uma das grandes ferramentas para trabalhar o Big Data. Ora bem, aqui o Pandas, que é o módulo de Python que trabalha com os dados, e que importamos aqui, tem uma, as bases de dados correspondem ao tipo Data Frame. Portanto, ou enquadramento do quadro de dados, se quiserem. Esta variável DF vai corresponder à minha Data Frame. Eu vou fazer o print, abre parênteses, fecha parênteses, dessa DF. E ao correr, vou correr aqui, e tenho o print da base de dados. E tenho aqui, e posso ver aqui os conteúdos. Ora bem, eu vejo que, o que é que eu consigo ver aqui? Tenho 54 inquiridos. E aqui tenho os numerados 0, não, 55 inquiridos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até 54. Portanto, começando com o 0, ficam 55 inquiridos. Sei que tenho aqui uma variável 2, que está dividida em Black Dragons e Tengu. Ok, portanto, tenho aqui os dois 2, e tenho o nome dos 2. Black Dragons de um lado, Tengu do outro. Na verdade, estes Black Dragons, em homenagem a uma namorada minha, ex-namorada, que praticava Kung Fu, e que quis criar um grupo com este nome. Não era Black Dragons, era em chinês, o nome, mas em mandarim. Mas correspondia a dragões negros, portanto, e queria criar um grupo de treino de Kung Fu com este nome. E eu pus aqui. Ela ia ficar chateada comigo porque, na verdade, ela não gostava de artes marciais japonesas. E eu estou a pôr aqui os Black Dragons nas artes marciais japonesas. Mas tenho uma defesa. Há os Black Dragons na série da década de 1990, do Raven. Que era... Não sei se alguém que está a ouvir isto ou já viu essa série. Mas era da década de 1990, 1993, se não estou em erro. Era uma série de ninjas e havia um clã ninja que correspondia aos... Que se chamavam Black Dragons. E o herói da série tinha sido esse clã. Portanto, eram os Black Dragons. Portanto, eu tenho este dojo, chamei-lhe Black Dragons. E tenho o segundo dojo que se chama Tengu. Tengu, já agora, é o nome para um tipo de... Para uma figura mitológica japonesa. Que é meio homem, meio pássaro. E que se dizia que tinham essas figuras mitológicas. Portanto, dizia-se que quando alguém encontrava um Tengu, Esse Tengu conhecia segredos do uso das espadas. Portanto, de Kenjutsu. E poderia ensinar esses segredos a um samurai. Que, então, atingiria um elevado nível no uso da espada. Ele aparece no filme do Keanu Reeves, dos Ronin. Portanto, e temos aqui o Tengu. Que é outra figura central na tradição marcial japonesa. Dizia-se também, associava-se também muitas vezes os ninjas aos Tengu. Ora bem, em termos de ligações mitológicas que acabaram por ocorrer. Naquilo que era uma certa superstição em relação àquilo que os ninjas conseguiam fazer. Ora bem, então, tendo aqui os Black Dragon e os Tengu, temos os dois dojos. Portanto, temos aqui uma variável qualitativa dicotómica do ojo. Porquê qualitativa? Porque são nomes. Não são números aqui. Não é uma variável quantitativa. É dicotómica porque só tem dois níveis. Dois valores. Ou Black Dragons ou Tengu. É nominal. Não é ordinal porque não há uma ordem. Posso pôr primeiro Black Dragons e depois Tengu. Ou primeiro Tengu e depois Black Dragons. Ordem alfabética não tem aqui o valor, pronto, do ponto de vista de uma variável ordinal. Uma variável ordinal é uma variável que tem uma ordem intrínseca. Do não gostar nada até o gostar muito, por exemplo. Esta variável é uma qualitativa nominal. E é dicotómica porque só tem dois níveis. Portanto, Black Dragons e Tengu. Ora bem. Satisfação já é uma variável quantitativa. E então vemos que, por exemplo, cada linha desta base de dados é um inquirido. E nós conseguimos ver aqui, portanto, que os inquiridos têm... O primeiro inquirido é praticante dos Black Dragons, dos dois Black Dragons, e tem um grau de satisfação de 62. Agora, o segundo inquirido, o grau de satisfação é zero. Portanto, este não está a custar nada da prática. Portanto, a escala era de zero a cem. Já o quarto tem um grau de satisfação de cem. Este está... É o grau de satisfação máximo. Mãe nenhum tem esse grau de satisfação. Portanto, e conseguem ver então aqui, por exemplo, o 24º. É 23, mas ele está a numerar de zero. Começa em zero. Portanto, o 20º... Na verdade, este é o 24º praticante. É do dojo Tengu. E tem um grau de satisfação de 35. Agora, nós precisamos de comparar estes dois dojos do ponto de vista inferencial. Porquê do ponto de vista inferencial? Porque interessa... A amostra pode, por acaso, ter sido... Ao ser recolhida, pode... Considerando que é uma amostra aleatória, os elementos dessa amostra podem ter, por exemplo, um nível de satisfação mais baixo, em média, do que o verdadeiro nível de satisfação, ou mais elevado. Portanto, há aqui uma aleatoriedade. Mas aquilo que interessa do ponto de vista decisional é saber como é que está a população de praticantes. Mas nós só temos uma amostra. Então, há aqui incerteza associada a isto. Podemos analisar a amostra. Iremos analisar a amostra. Mas vamos ter de analisar do ponto de vista inferencial também. Ok. Vamos ver uma coisa. Quando há aqui uma questão. Neste caso, nós conseguimos ver completamente quais é que são as categorias que estão aqui na variável dojo. O que é que são as categorias? Numa variável qualitativa, as categorias são os valores alternativos dessa variável. Neste caso, temos Black Dragons e tem U como os dois valores. Agora, se a base de dados fosse mesmo muito grande, nós podíamos não saber, por exemplo, se não soubéssemos de partida que há só dois dojos, e se estivéssemos a analisar uma base de dados desconhecida por nós de raiz, nós podíamos querer saber quais é que são os nomes que estão aqui metidos. Portanto, quantos níveis é que estão aqui? Podiam haver, por exemplo, três dojos. Como é que nós saberíamos isso? Nós podemos fazer uma coisa, que é printdf.dojo. O que é que eu estou a dizer aqui? Dojo é o nome da minha variável. E então o que é que eu quero? Eu estou aqui a aceder. Quando eu ponho df, eu estou a ir à data frame, à base de dados. Quando ponho ponto, e vou pôr aqui o nome de uma das colunas da base de dados, estou a aceder aos conteúdos dessa coluna especificamente. Por exemplo, se eu fizesse printdf.dojo, só obtinha essa coluna. BlackDragonsTengu. Isto são funcionalidades do módulo pandas, que tem esta data frame. Portanto, eu posso manipular esta base de dados com comandos. Se eu quiser pôr, por exemplo, ponto e o nick, abre parênteses, fecha parênteses, eu estou a dizer ao computador para me dar os valores únicos que vai encontrar nessa coluna. E ele dá-me. Está aqui embaixo. BlackDragonsTengu. Portanto, se houvesse aqui uma base de dados com múltiplos nomes, e eu quisesse a listagem de todos os nomes, a única coisa que eu tinha de fazer era isto. Printdf.nome da variável. Portanto, print. Seriadf.nome da variável. E a seguir punha ponto e unique. Abre parênteses, fecha parênteses. E ora, ao dar este comando ao sistema, o Python vai... A linguagem Python, neste caso, este ambiente de edição, que é o Spider, vai... de edição em linguagem Python, este software com que estamos a lidar, com que estamos a trabalhar, é o Spider, que vem no pacote Anaconda, que nós... que é um pacote de vários softwares, e que vimos na última sessão, portanto, no último webinar, acerca de como fazer download desse software. temos aqui... Portanto, nós escrevemos aqui o código à esquerda, à direita nesta janela saem os resultados. Portanto, à direita nesta janela saem os resultados. Agora, então temos... Se nós escrevermos, para qualquer problema, o nome... Temos o nome da base de dados, df. Podíamos dar outro nome à base de dados, podia-lhe chamar dojos, por exemplo. Era aquilo que eu quisesse. Aqui tinha era de chamar a base de dados. Portanto, df.nome da variável. Estou a aceder àquela coluna e depois, se depois puser ponto e unique, ele dá-me os valores únicos, todos os valores únicos que encontra nessa variável. Ou seja, todos os valores alternativos que encontra naquela coluna. E naquela coluna encontrou dois valores alternativos, black dragons e tengu. Ok. Portanto, se nós pusermos, então, por exemplo, se nós podíamos mudar já agora o nome da base de dados, podíamos chamar dojos. Se chamássemos dojos, ele dá-me aqui erro, que já não reconhece. O erro que ele me dá é undefined name df. Portanto, ele já não conhece o que é que é o df. Tinha de pôr aqui dois. E correndo o código, tenha o mesmo resultado, claro. Mudei só o nome da base de dados. A base de dados é exatamente a mesma. Geralmente, por defeito, põe-se df sempre que é o... Sabemos que é uma data frame do pandas. Ok. Já temos... Portanto, já temos estes elementos. Eu vou só... Vou fazer outra vez o print df, só para vermos a totalidade da base de dados. Ok. Temos aqui a totalidade da base de dados. Agora, vamos começar a aplicar o teste às duas... À comparação de duas médias. Ora bem. Vamos interromper este compartilhamento e voltar aqui ao... à apresentação do caso Jujutsu. Ora bem. Portanto, o que é que nós temos? Há uma hipótese de base que nós temos aqui de considerar. Portanto, o que é que interessa à empresa? Ou, neste caso, à gestão de cada um dos dois. Interessava que a prática fosse... Que os clientes, ou neste caso os praticantes, tivessem o maior grau médio de satisfação possível e a menor dispersão possível. Ou seja, que estivessem, em média, muito contentes e homogeneamente contentes. Ou seja, houvesse pouca dispersão em torno da média. Portanto, significava que eu tinha uma população bastante contente. Agora, a questão é que temos... Estamos a comparar a prática dos dois Jujutsu. E já agora são concorrentes entre si. Portanto, situam-se na mesma disciplina marcial. Podemos ter diferentes escolas de artes marciais que são complementares. Em que a pessoa pode estar a praticar, por exemplo, Kung Fu e estar a praticar Karate. Ou estar a praticar MMA, Mixed Martial Arts e estar a praticar Jiu-Jitsu brasileiro, por exemplo. Como complemento também. Agora, a questão que se coloca é que eles... Quando se situam na mesma disciplina marcial, estamos a falar de concorrentes. Portanto, estamos a falar de dois concorrentes. A hipótese de base... Então, temos duas hipóteses. A hipótese de base, que a satisfação média da população e este teste às médias é aquilo que nós vamos ver. Vamos ver que a inteligência artificial dá-nos como bónus também um teste às variâncias. E esse teste às variâncias permite-nos avaliar a dispersão. Se existe... Tem a mesma dispersão ou dispersão distinta. Na verdade, isso é um pressuposto, pois, para a aplicação do teste às médias. Ele faz um cálculo se as variâncias forem iguais na população, se o pressuposto de igualdade de variâncias se verificar, ou outro cálculo se não se verificar. Mas ele faz isto automaticamente. Se tivéssemos a aplicar o SPSS aqui, ele dava-nos um output único e tínhamos de ler numa linha se se verificasse o pressuposto de homogeneidade de variâncias, ou noutra linha se não se verificasse. E dava-nos ainda também esse teste à homogeneidade de variâncias. Esse era um teste que, no caso das aulas, quando dei aulas da SPSS, era muito confuso para os alunos, porque dava tudo no mesmo output. E os alunos tendiam a ler mal. Tendiam a ler o resultado do teste às médias, no teste à homogeneidade de variâncias. Tendiam a enganar-se na leitura do teste às médias, se era na linha de cima, se era na linha de baixo. Isso está completamente erradicado nesta solução de Python como alternativa, porque ele seleciona logo automaticamente o resultado em função dos pressupostos. Portanto, ele tem uma reação inteligente em relação aos pressupostos, adapta-se em relação à verificação ou não verificação dos pressupostos. Que era uma coisa que eu tinha de ser o utilizador humano a fazer naquilo que era um pacote estatístico tradicional, mas não num analytics engine em que isso é perfeitamente algorítmico e pode ser feito por uma inteligência artificial. Portanto, as partes algoritmizáveis já estão algoritmizadas aqui, neste processo. O que significa que cabe ao analista humano depois analisar os resultados. E é só isso que ele tem de fazer. Não precisa de se preocupar com toda a linha até chegar ao resultado final. Mas vamos então ver um teste à comparação de duas médias numa população. A hipótese de base é que a satisfação média da população de praticantes do Dojo Black Dragons é igual à satisfação média da população de praticantes do Dojo Tengu. A hipótese alternativa é que a satisfação média da população de praticantes do Dojo Tengu. é diferente da satisfação média da população de praticantes do Dojo Tengu. Ora, isto é um teste, chama-se teste T a duas médias. Portanto, é um teste à comparação de duas médias populacionais. Não tendo a população. Portanto, eu não sei. Se tivesse a população, eu sabia automaticamente. Não tendo a população, eu tenho de aplicar o teste para fazer inferência estatística a partir dos resultados amostrais, que vão ter em conta o quê? A dimensão da amostra, as médias amostrais e ainda a dispersão. E vai refletir isso tudo como resultado final naquilo que é uma probabilidade de estar a cometer um erro. Neste caso, um erro tipo 1. Ok. Probabilidade máxima de erro tipo 1. Ora bem. Vamos, então, fazer aplicar o teste. Basicamente, este teste vou buscar agora ao Analytics Engine. AE.to underscore. Ele já me dá aqui. Quando eu ponho to, ele já me dá aqui a escolha. To means in-depth, to means paired. Neste caso, é um teste T de duas médias para amostras independentes. Porquê que as amostras são independentes? Porque, basicamente, eu tiro os elementos para um dos dois, independentemente dos elementos para o outro dos dois. Portanto, é um teste T a duas médias para amostras independentes. Há uma questão. Ele, ao fazer duplo clique aqui, ele já me dá as componentes deste teste. Ora bem. O que é que eu tenho de dar como input para a máquina? Tenho de dar DF. Esse é o data frame do Pandas. é a minha base de dados. Já tenho a minha base de dados. Portanto, tenho de dar a minha base de dados. Tenho de dar o nome da variável alvo. Neste caso, o nome da variável alvo é a segunda variável que se chama satisfação. Põe aqui entre aspas. Põe aqui entre aspas. Portanto, satisfação. Tenho de dar aqui o nome de uma variável binária. da minha variável binária. Não, tenho de dar as categorias da minha variável binária, aliás. Tenho de dar as minhas categorias. E quais são essas categorias? Basicamente, são as categorias daqui, da variável Dojo. Eu posso ir buscá-las aqui ou fazer DF. Dojo.unique. Portanto, basicamente, vou ir buscar todas as categorias que estão lá na variável Dojo. Portanto, o que é, como é que o teste a duas médias tem coisa dividida entre, sempre em dois grupos. Tem uma variável que me divida a amostra em dois grupos e depois tem uma variável quantitativa aqui. Ok? E eu posso, então, aqui na variável binária, basicamente, aqui o que eu ponho é DF.dojo.unique e vou buscar esses grupos. Ou podia pôr entre parênteses retos. Aqui, Black Dragons e Tengu, que eram as minhas duas categorias. Tenho de pôr aqui a listagem das categorias, basicamente. Tenho de pôr aqui a listagem das categorias. A forma mais fácil de fazer isto é, basicamente, pôr aquele comando geral. Portanto, DF.dojo.unique que me dá logo automaticamente a listagem das categorias. Ok? Não, isto era nas Binary Categories. Aqui enganei-me. Isto é na Binary Categories que eu tenho que pôr isto. Binary Variable tem que pôr o nome da variável binária. Ok. O nome da variável binária, neste caso, é Dojo. Pronto. E tenho que pôr entre aspas. Portanto, podem pôr entre aspas duplas ou aspas singulares, tanto faz. Isto corresponde a uma string. Portanto, tenho de ter aqui Dojo. Ora bem, a seguir, portanto, já tenho TargetName, satisfação, já tenho a minha variável binária que é Dojo e agora já tenho as minhas categorias binárias aqui. Vai buscar, utilizando esta função, DF.dojo.unique. Vai buscar todas as categorias binárias. Ora bem, portanto, já tenho a minha variável binária, já tenho o nome da minha variável alfa, é a variável quantitativa. Quantitativa. Ok. Portanto, aqui eu tenho de ter a minha variável quantitativa. Aqui eu tenho de ter a minha variável, o nome da minha variável, este é o nome da variável quantitativa. É o nome da coluna, satisfação. Tenho de ter o nome da coluna da base de dados. Tenho de ter o nome da variável qualitativa. que é o dojo e depois tenho de ter as categorias unicas as categorias binárias dessa variável que posso ir buscar utilizando este domando df.dojo.unique se a variável tivesse outro nome eu ponha aqui em vez de dojo por exemplo se fosse a satisfação o nível de satisfação laboral por género, homens e mulheres neste caso eu pôria aqui assumindo que eram homens e mulheres que estavam lá na base de dados portanto o sexo masculino o sexo feminino e o nível de satisfação nessa base de dados então como é que eu punha? se eu tivesse aqui a variável sexo se o nome da coluna fosse sexo eu tinha de pôr aqui em vez de dojo sexo ponto e unique e ele dava-me por masculino e feminino portanto eu tenho de pôr o nome da coluna correspondente df.nome da coluna binária e depois unique ok já está e fui buscar as categorias binárias binárias portanto este é sempre um teste a duas médias divide sempre em termos de categorias binárias mas posso pôr aqui posso pôr o alfa que é o nível de significância de referência neste caso vou pôr 0.05 posso pôr 0.05 pode-se pôr 0.1 posso pôr aquilo que eu quiser neste caso vou pôr 0.05 ok já tenho aqui agora é só correr e ele faz-me o teste ora bem vamos ler tem aqui o resultado o teste vamos ler do fim para o princípio o que é que ele me diz do not reject the null hypothesis portanto havia duas hipóteses a hipótese nula como vimos era que a média populacional portanto voltando ali aqui caso Jujutsu não este é o dos crepes chineses um compartilhamento caso Jujutsu ok a hipótese de base a hipótese nula é que a satisfação média da população de praticantes do Black Dragon satisfação média portanto a satisfação é o nome da variável estatística média portanto já sei que é estou a trabalhar com a média e estou a identificar agora aqui a população de praticantes a satisfação média da população de praticantes dos Black Dragons é igual à satisfação média da população de praticantes do Dojo Tengu portanto estou a assumir na hipótese nula a igualdade que os dois Dojos têm uma igualdade de satisfação média estão ao mesmo nível em termos da satisfação média na população de praticantes a hipótese alternativa é que é diferente a satisfação média da população de praticantes dos Dojo Black Dragons é diferente da satisfação média da população de praticantes do Dojo Tengu portanto eu aqui estou a assumir diferença de médias depois agora o que é que ele me diz do not reject the null hypothesis não rejeitar a hipótese nu é o resultado final que ele me diz porquê? e a inteligência artificial já me dá esse resultado final o que é que ele diz mean black dragons is not statistically different from mean of Tengu ou seja ele está a dizer que a média populacional do Dojo Black Dragons não é do ponto de vista estatístico em termos inferenciais diferentes da média do Tengu agora porquê que é assim? temos aqui two independent samples test of mean test às médias para duas amostras independentes e ele dá-me aqui o p-value ora o p-value é de 0.226086 o que é que isso significa? que a probabilidade máxima de eu estar a cometer um erro ao rejeitar a hipótese nula é de 0.226086 ou seja se fizermos numa aproximação do ponto de vista de intuição a probabilidade se quisermos uma referência para a nossa probabilidade de estarmos a perder a aposta ou irmos para a hipótese alternativa essa probabilidade de estarmos a perder essa aposta é de 22.6086% a probabilidade de perdermos essa aposta ou irmos para a hipótese alternativa rejeitando a hipótese nula e a questão é ficamos com a hipótese alternativa ou vamos para a hipótese nula essa é a questão ele disse-nos para irmos para a hipótese nula porquê? porque o meu nível de significância aqui é de 0.05 ou seja o alfa o meu alfa o nível de significância e de referência aqui é de 0.05 o que é que significa isto? eu só vou para a hipótese só fico com a hipótese alternativa só considero que é suficientemente baixa a probabilidade de perder a aposta quando o pi value é inferior ou igual a alfa ou seja para valores daquela probabilidade inferiores ou igual a 5% portanto só para valores de probabilidade inferiores ou iguais a 5% é que eu considero que a probabilidade é suficientemente baixa a probabilidade de perder a aposta é suficientemente baixa perder a aposta na hipótese alternativa é suficientemente baixa Sendo que, neste caso, a hipótese alternativa é que as médias são distintas. Ora, portanto, eu só considero que as médias são distintas, só vou para a hipótese alternativa de que as médias são distintas se a probabilidade de perder essa aposta for suficientemente baixa. Essa aposta em que as médias são distintas. Portanto, eu posso pensar nisto em termos de apostas. Eu apostando na hipótese alternativa, qual é a probabilidade de perder essa aposta? É de 22,66%, esta probabilidade ainda é excessivamente elevada para eu aceitar essa aposta na hipótese alternativa. Então, para onde é que eu vou? Se eu não aceito a aposta na hipótese alternativa, eu só posso ir para uma hipótese, que é a hipótese complementar. Portanto, isto porque eu só a partir de 5% para baixo é que vou para a hipótese alternativa. É que eu fico com a aposta na hipótese alternativa. Agora, repare-se, isso é a probabilidade se eu pusesse aqui 0,35%. Reject and all hypothesis. O p-value é o mesmo, repare-se. Não se alterou. É de 0,226086. Agora, o que é que acontece? Basta que o p-value, portanto, a probabilidade de eu perder a aposta na hipótese alternativa, se eu considero, portanto, a probabilidade, se eu considero que a partir de 35% para baixo, portanto, para valores inferiores ou iguais a 35%, já são probabilidades suficientemente baixas, eu considero que já são, que é aceitável, essas probabilidades já são aceitáveis, já são suficientemente baixas, com probabilidade de perder a aposta, portanto, se eu considero que já é suficientemente baixa para eu ficar com a aposta na hipótese alternativa, então, qualquer p-value inferior ou igual a 0,35 vai-me conduzir a que eu fique com a hipótese alternativa. Se fico com a hipótese alternativa, rejeito a nula, rejeito a hipótese nula. Portanto, qual é a regra? A regra é que, a regra geral é, então, se o p-value for inferior ou igual ao meu alfa, eu rejeito H0. Rejeito hipótese nula. Se o meu p-value, isto é igual para qualquer teste, p-value, por superior a alfa, eu aceito, eu não rejeito a hipótese nula. Ou seja, eu fico com a hipótese nula, fico com a H0, se o p-value for superior a alfa. Fico com a hipótese alternativa. Portanto, se eu rejeito a hipótese nula, vou para a alternativa. Rejeito H0, fico com HA. Hipótese alternativa. Não rejeito, portanto, fico com HA, ou, se quisermos, aceito a aposta na hipótese alternativa. Aceito HA. Se o p-value for superior a alfa, eu aceito a H0, a aposta na H0, e rejeito a aposta na HA. Se eu rejeito a aposta numa, eu vou ter de aceitar na outra. Não posso... Portanto, são apostas complementares. Ok? Aceitar ou não rejeitar, aqui, portanto, equivalem-se. Do ponto de vista, numa linguagem de apostas, aceitar a hipótese nula significa que eu não rejeito a hipótese nula. Rejeito a hipótese nula, não rejeito a hipótese nula. Portanto, é assim que os softwares estão preparados para dizer em relação à hipótese nula. Eu já sei que se rejeito a hipótese nula, vou para a hipótese alternativa. Se não rejeito a hipótese nula, fico com a hipótese nula, vou rejeitar a hipótese alternativa. Portanto, não fico com a HA com a hipótese alternativa. São hipóteses complementares. Não podem ser ambas verdadeiras. Neste caso, rejeitar a hipótese nula significa o quê? Considerar que os dois-dos se diferenciam do ponto de vista da média populacional, da satisfação média na população. Portanto, rejeitar a hipótese nula significa que os dois-dos se diferenciam do ponto de vista da média populacional. Não rejeitar a hipótese nula significa que os dois-dos não se diferenciam do ponto de vista da média populacional. Ou seja, terão o mesmo grau de satisfação média. Terão o mesmo grau de satisfação média. Ora bem, o que é que acontece? Então, se eu tenho um α de 0.35, ele diz para rejeitar a hipótese nula. Porquê? Porque o p-value é de 0.22686, que é inferior a 0.35. É inferior a 0.35. Estou aqui, na região, no caso em que rejeito a H0. Agora, se eu tenho um p-value, um α de 0.05, o que é que acontece? α de 0.05, um p-value, sendo de 0.22686, portanto, ou seja, 22.6086%, é superior a 5%. Sendo superior a 5%, eu não rejeito a hipótese nula. Do not reject the null hypothesis. Portanto, esta é... Aqui, sempre que eu ponho cardinal à frente, estou a escrever um comentário. Portanto, o computador não lê comentários. Isto é para o programador. Portanto, estou aqui a aproveitar para pôr notas pedagógicas. Logo, aqui é a regra geral de decisão em relação... são... aos testes de hipóteses. Ok? Portanto, o que é que eu sei neste momento? Indo agora, depois desta nota introdutória em relação aos testes de hipóteses, o que é que eu sei neste momento? Sei que não rejeito a hipótese nula. Ou seja, os dois dojos, do ponto de vista inferencial, não se distinguem. Não se distinguem ao nível da média populacional. Se eu não rejeito a hipótese nula, a hipótese nula é que era o grau de satisfação média ou a satisfação média dos praticantes do dojo Black Dragons é igual ao grau de satisfação média do dojo Tengu. Ok. Portanto, eu não rejeito a hipótese nula. Já agora, vamos ver também o teste de Levin para as variâncias. O que é que o teste de Levin me dá? Dá-me como hipótese nula que as variâncias são iguais, como hipótese alternativa, que elas são diferentes nestes dois dojos. Ora, o que é que ele me diz? Equal variances assumed by Levin test. Porquê? Porque o nível, o p-value, aqui, o significance level do Levin test, é o seu p-value, é de 54.14, 34%. É também superior a 5%. Portanto, o que é que isso significa? Hipótese nula, variâncias populacionais iguais. Hipótese alternativa, variâncias populacionais distintas. Então, o que é que eu concluo daqui? Que os dois dojos não se distinguem nem em termos de média populacional, nem em termos de dispersão. Do ponto de vista populacional, terão o mesmo grau médio de satisfação e a mesma variância, a mesma dispersão em torno da média, medida em termos, neste caso, em termos de variância. Ok. Então, vamos ver. Já vimos isso. Portanto, não se distinguem. Não se distinguindo, vamos caracterizá-los mesmo assim. Vamos caracterizá-los, então. Olhando aqui, temos os intervalos de confiança. O intervalo de confiança situa-me como determinado nível de confiança, neste caso 95%. Se eu utilizasse, por exemplo, 10%, ele ponha-me o intervalo de confiança a 90%. 5% é quanto falta para 100% que ele me põe ali. Se eu ponho 0.05, como alfa, ele vai-me automaticamente alterar aqui o valor para o intervalo de confiança. Ora, eu tenho o intervalo de confiança. Estas são as estatísticas inferenciais. Eu não sei qual é a média populacional, mas eu sei com uma confiança de 95% que essa média populacional se deverá situar entre que valores? Entre um grau de satisfação para os dois Black Dragons de 32 a 54. Ora, se eu olhar para uma escala, 0 a 100. 0 a 100, 50 é o centro da escala. Ora, isto está, situa-me a média populacional, que eu não conheço, entre estes valores possíveis, de 32 a 54. São valores possíveis para a média populacional. Não é que a média varie entre estes dois valores. Atenção. É quais os valores possíveis para a média populacional com uma confiança de 95%. Ou seja, se eu retirasse muitas amostras aleatórias, o método de construção dos intervalos de confiança dá-me uma probabilidade de 95% da verdadeira média populacional estar dentro desse intervalo. Ora, eu posso trabalhar aqui com o conceito de probabilidade subjetiva. Ou seja, no final, neste caso, eu sei a média ou está lá dentro ou não está. Qual é a probabilidade deste ser um dos intervalos que contém a média de lado, a verdadeira média populacional? É de 95%. Portanto, eu tenho uma confiança de 95% de que a média populacional esteja lá dentro. A probabilidade de que este seja um dos intervalos com a média populacional lá dentro, em amostragens aleatórias repetidas, é de 95%. Esse é o conceito. Portanto, dá-me uma confiança de 95% em torno de valores possíveis para a... Com uma confiança de 95% de valores possíveis para a média populacional. Sinto o omisso entre 32 e 54. À volta de 32 e 54, perto de 55. Ora bem, do ponto de vista de gestão, isto não é bom. Porquê? Porque não me está a situar no topo da escala. De 0 a 100 está-me a situar entre o centro da escala e abaixo do centro da escala. Portanto, o grau médio de satisfação na população de praticantes não é elevado. Vamos ver mais. O grau médio de satisfação para o dojo de Tengu na população de praticantes, ele está-me a situar com uma confiança de 95% entre valores. 44.038 e 57.5039. Ora, para o Tengu está um bocadinho melhor em termos de intervalo de confiança, mas ainda assim vai-me desde um valor que está abaixo do centro da escala a um valor que está um bocadinho acima do centro da escala, mas vai perto dos 60, do grau de satisfação de 60. Ora, ao topo da escala o desejável seria 70, 80, o intervalo de confiança situar-se mais nessas faixas. Portanto, dá-me um grau de satisfação intermédio aqui no Tengu, mas pode ir desde uma satisfação mais baixa até uma satisfação um bocadinho acima da intermédia. Portanto, nem um nem o outro dojo estão bem do ponto de vista da média populacional. É isso que a minha informação do ponto de vista inferencial me está a dizer. Já agora, do ponto de vista do desvio padrão, ele também me dá o intervalo de confiança para o desvio padrão, com uma confiança de 95%. O desvio padrão populacional situa-se entre 18% e à volta de 35%. Ora, é uma dispersão ainda relativamente elevada, mesmo assim, face à escala, é uma dispersão ainda relativamente elevada, entre 18% e 35%. São valores possíveis para o desvio padrão populacional. Eu não conheço o desvio padrão populacional. Ele é fixo, o desvio padrão populacional. Agora, em termos de estas amostras, os dados amostrais permitem inferir, com uma confiança de 95%, que o desvio padrão populacional para os Black Dragons se situa à volta de 18%, entre 18% e 35% ali. Ora bem, é um desvio padrão ainda relativamente elevado, face à escala. embora 18% não seja assim tão elevado, mas mesmo assim é bastante elevado, 35% já é bastante elevado. Ora bem, a seguir, nós temos o intervalo de confiança a 95% para o Tengu, e é mais ou menos o mesmo tipo de desvio padrão, 15,85% a 25,68%, aproximadamente, 67%, 87%. Portanto, os intervalos de confiança, agora se se reparar, quer o intervalo de confiança para as médias, quer o intervalo de confiança para os desvios padrão, interceptam-se. Esta intersecção bate certo com considerar que a média populacional, com a não rejeição da hipótese nula, da média populacional ser igual, e a não rejeição também de uma hipótese nula das variâncias populacionais serem iguais. Portanto, em termos, estes dois dojos têm um perfil, do ponto de vista inferencial, um perfil semelhante. E esse perfil semelhante indica que o grau de satisfação médio não é elevado, será num, quanto muito intermédio, mas intermédio baixo, indica-me também que a dispersão, a dispersão é um pouco, poderá ser elevada. Portanto, mas eles situam-se no mesmo perfil, do ponto de vista inferencial, têm o mesmo perfil, quer de média populacional, quer de dispersão em torno da média, do ponto de vista inferencial, na população de praticantes. Não tendo a população, eu consigo dizer algo acerca da população, utilizando estes resultados de estatística inferencial. Agora, há aqui uma questão. Para aplicar este teste, tinha de se verificar um pressuposto. Esse pressuposto era o pressuposto de normalidade, ou seja, que a distribuição das opiniões, neste caso, do grau de satisfação dos praticantes, em cada um dos dois, era uma distribuição normal. E ele testa esse pressuposto de normalidade, quer para os Black Dragons, quer para o Tengu. E ele diz que a normality assumption holds. Normality assumption holds. O que é que acontecia, se não se verificasse o pressuposto de normalidade, para um destes grupos, ele não podia aplicar este teste às médias. Tinha de ir para um teste à igualdade de distribuições. Não é o teste T, à comparação de duas médias, seria o chamado teste de Man-Weatman, à comparação de duas distribuições. Ora, o que é que acontecia aí? Ele automaticamente, esta inteligência artificial, se não se verifica este pressuposto de normalidade, e ele utiliza sempre uma significância de 1% para esse pressuposto, ou seja, é conservador em relação ao pressuposto, porque o teste paramétrico, ou seja, o teste ao parâmetro populacional média, e mesmo para a variância, portanto, o teste ao parâmetro populacional, o teste às médias, é mais robusto do que um teste à distribuição. Agora, daí que seja sempre colocado esta significância de 1% automaticamente. Agora, há aqui uma questão que se coloca. A inteligência artificial aqui, se não se verificasse o pressuposto, bastava não se verificar para um dos grupos e eu não podia interpretar este teste. Tinha de ir para o teste Man-Weatman. No software estatístico tradicional, tínhamos de dar passos. Tínhamos de ir para outro menu, ir para testes não paramétricos, ir ver nesses testes não paramétricos qual era o teste apropriado, aplicar e isso levava muito tempo. O que é que a inteligência artificial aqui faz? Faz a automação desses espaços todos. Basta que um dos grupos não se verifique, ele vai imediato, ele não aplica o teste às médias, ele não aplica este teste, e vai automaticamente para um teste à igualdade de distribuições. Qual é a ideia? É que a distribuição de frequências dos Black Dragons na população é igual à distribuição de frequências dos praticantes do Tengu na população, em termos do grau de satisfação. A hipótese alternativa é que as distribuições de frequências são diferentes. Ora, ele aí vai aplicar, iria aplicar o teste alternativo, ou quando não se verifica o pressuposto, automaticamente. Portanto, o utilizador não precisa de estar a dar esses passos, nem precisa de pensar aqui. Ele vê imediatamente, se não se verifica a pressuposto de normalidade, ele vai aplicar aqui outro teste. Isso depois iremos ver a seu tempo um exemplo disso, um exemplo em que isso acontece. Agora, vamos às estatísticas amostrais. Ora, ele dá-me as médias amostrais para os Black Dragons e para o Tengu. Aquilo que me interessa aqui é ver mais um pouco acerca das amostras. Se se reparar, a média amostral dos Black Dragons é um bocadinho mais baixa que a dos Tengu. Os Black Dragons, os dois Black Dragons, têm uma satisfação. Os praticantes, na amostra, esta não é a média populacional, é a média amostral, a média populacional eu não a conheço, conheço o intervalo de confiança, a média amostral é de 43,45 nos Black Dragons e de 50,77, à volta de 50,77 no dois Tengu. Ora bem, é um bocadinho mais elevada no dois Tengu, portanto, estão um bocadinho mais satisfeitos em média os inquiridos na amostra. Agora, esta diferença de médias, embora seja ligeiramente superior a média para o Tengu do que para os Black Dragons, esta diferença de médias não é suficiente para rejeitar a hipótese nula de que as médias populacionais são diferentes. Ou seja, esta diferença de médias pode ocorrer perfeitamente em amostras retiradas de populações exatamente com a mesma média populacional. Portanto, o facto de isto segundo o resultado que obtivemos aqui. Não rejeitar a hipótese nula de que as médias populacionais, que a média populacional, esta Mina of Black Dragons é a média populacional, portanto, a média populacional é a igualdade das médias populacionais. Portanto, não rejeito a hipótese nula de que as médias populacionais dos dois dojos, a média na população de praticantes dos Black Dragons é igual à média da população de praticantes de Tengu. Eu não rejeito essa hipótese nula. Embora a média amostral seja diferente, essa diferença entre médias ainda não é suficientemente elevada para rejeitar a hipótese nula de igualdade das médias populacionais. Isto é um ponto fundamental. Portanto, embora haja diferenças ao nível amostral, do ponto de vista populacional eles não se distinguem. O primeiro quartil é muito próximo, ou seja, portanto, temos um primeiro quartil bastante próximo é de 32,25, o outro é de 35,5, um bocadinho mais elevado para o Tengu. Vemos isso aqui nos diagramas de caixa e bigode, se se reparar. O Tengu tem aqui este ponto inferior é o primeiro quartil. Portanto, na linha inferior, esta barrinha inferior é o primeiro quartil. Não, não é o primeiro quartil, este é o mínimo. Desperado, é o mínimo. Este é o mínimo e este é o mínimo. O primeiro quartil é da caixa. Reparem, os quartils, portanto, temos o mínimo, temos o primeiro quartil. Até aqui acumula 25% das observações. No Tengu, até aqui acumula 25% das observações. Ora, se se reparar, o primeiro quartil, o começo da caixa está muito próximo, portanto, o primeiro quartil está muito próximo. O mínimo dos Black Dragons é zero e temos aqui o valor mais baixo aqui, que é zero. o mínimo do Tengu é quanto? É 12. Está um bocadinho acima, portanto, tenho aqui zero e tenho ali 12. Portanto, se virmos em termos de dispersão mínima em relação ao máximo, os Black Dragons têm uma dispersão muito elevada. Agora, há aqui um fator interessante. Isto é na amostra. Estou a caracterizar as amostras. Não estou a caracterizar a população porque a população não tem acesso, só tem acesso às amostras. A população já caracterizámos do ponto de vista inferencial. Estou a olhar só para a amostra. Olhando ainda para a amostra, o que é que nós temos aqui? Temos aqui uma questão interessante. Se se reparar ainda em torno do mínimo e do máximo, já vamos a... Não, vamos continuar com os quartis. A mediana é 45 nos Black Dragons e 50 nos Tengu. Portanto, estão muito próximas à mediana. Ou seja, a mediana divide a distribuição em duas metades, 50-50. mais o terceiro quartilo, que é onde acumula 50%, portanto, a mediana é este tracinho aqui no meio, nos diagramas de caixa e bigodes. O terceiro quartilo aparece, é o fim de cada uma das caixas. O terceiro quartilo é de 56.6 nos Black Dragons e de 64.6 no Tengu. Portanto, na amostra, os do Tengu tendem a ter um primeiro quartilo ligeiramente mais elevado, uma mediana ligeiramente mais elevada e um terceiro quartilo também ligeiramente mais elevado. O que indica uma satisfação um bocadinho maior do ponto de vista de distribuição. Tem ali uma satisfação um bocadinho maior na amostra. Na amostra. Agora, mais elementos aqui. Enviezamento. O Tengu tem zero ponto... Aqui faltou... Ele não consegue... Esquece... Pronto, há aqui um bug que o sistema não põe o ponto ali mas isto é 0.6 portanto, na Secuness. No enviesamento. Ora, o enviesamento é positivo mas muito próximo de zero. Nos Black Dragons 0.6 No Tengu o enviesamento também aqui obtenho 0.6 portanto, embora seja ligeiramente enviesado no sentido positivo não é excessivamente elevado. tenho aqui também valores de curtose um bocadinho diferentes no Tengu em relação aos Black Dragons mas portanto, mas aquilo que me interessa mais não é tanto o enviesamento e a curtose aqui até porque não se rejeitou a hipótese nula das distribuições serem normais portanto, as distribuições são aproximadamente normais interessa-me mais este diagrama de caixa e bigodes porque ele está-me a sinalizar uma coisa. Vamos olhar para os Black Dragons. nos Black Dragons nós temos aqui o diagrama de caixa e bigodes e depois temos ali uma bolinha esta bolinha na verdade é o máximo da distribuição o Tengu não tem nenhuma bolinha o máximo está aqui portanto, vamos olhar aqui para o Tengu o mínimo é 12 e o máximo é 86 está aqui o máximo e o mínimo os Black Dragons o mínimo é 0 e o máximo é 100 100 está lá em cima mas está separado do diagrama de caixa e bigodes porque este valor aqui é o primeiro máximo que não é um outlier isto significa que este 100 é um outlier um valor aberrante o que é que é um valor aberrante? não é um outlier severo os outliers severos aparecem como estrelinhas os outliers moderados aparecem como bolinhas ora, um outlier moderado um outlier sempre um valor que foge ao padrão geral de distribuição neste caso este 100 foge ao padrão geral da distribuição dos Black Dragons a distribuição dos Black Dragons tende a ter uma distribuição de satisfação mais baixa na escala mais baixa do mais baixo ao intermédio portanto um grau de satisfação de 100 é extremamente enviesado em relação ao resto é extremamente enviesado é um padrão que está fora do padrão geral da distribuição destaca-se em relação ao padrão geral da distribuição quando é assim há uma separação entre o diagrama de caixa e bigodes e esses valores que se separam muito e este é o primeiro este é o máximo que não é outlier que temos aqui neste valor aqui superior é o máximo que não é outlier já agora o máximo que não é outlier isto nos Black Dragons não sei qual é que seria aqui teríamos de ver eu penso que será 67 sim não Black Dragons é 72 será este 72 é o máximo que não é outlier 72 este 100 não corresponde ao padrão geral da distribuição já o Tengu não tem outliers ou seja não há nenhum valor aqui que se que se distinga em relação ao padrão geral da distribuição e os outliers podem aparecer abaixo ou acima portanto é uma das questões que se coloca ok mas embora exista este outlier não se rejeita a hipótese de normalidade ou seja do ponto de vista inferencial isto não leva à rejeição de que temos aqui uma distribuição normal em torno do quer para o grau da satisfação quer para os Black Dragons quer para o Tengu e as distribuições normais portanto estão concentradas em torno da média e depois nos extremos as frequências tornam-se cada vez menores e não há não há grandes surpresas em termos de extremos ou seja não tem assim outliers grandes outliers neste caso embora haja ali um outlier moderado não é o suficiente para rejeitar a hipótese de distribuição ser normal na população de praticantes no caso dos mercados financeiros há outliers muito severos e rejeita-se sempre essa hipótese de normalidade porque significa que a distribuição é fortemente leptocúrtica ou seja está fortemente concentrado em torno da média e depois nos extremos tem uma probabilidade maior tem uma frequência maior do que a distribuição normal em que os extremos se tornam praticamente tem uma uma probabilidade praticamente igual a zero daí que a probabilidade de bolhas e crash numa distribuição das rendibilidades financeiras fosse uma distribuição normal a probabilidade de ocorrência de bolhas e crash seria nua portanto do ponto de vista da distribuição nós vemos que na amostra o Tengu está um bocadinho melhor nestas medidas de localização do que os Black Dragons a média é maior e ao nível dos quartis e mediana também são mais elevados agora do ponto de vista do ponto de vista de dispersão também vamos ver o Gio padrão é um bocadinho maior nos Black Dragons 24 enquanto para o Tengu é de 19 ponto 59 portanto o Tengu o que é que me interessa uma média mais elevada e menor de dispersão na amostra do ponto de vista amostral o Tengu está um bocadinho melhor do que os Black Dragons agora do ponto de vista inferencial eu não consigo rejeitar que estes dois tenham exatamente a mesma distribuição tenham uma distribuição normal já agora ambos e tenham quer com a mesma média quer com a mesma variância portanto ou seja eu tenho do ponto de vista inferencial eu não consigo eu não posso eu não consigo rejeitar a hipótese de que na população o grau de satisfação médio será o mesmo e a variância será a mesma e já agora que a distribuição será normal e como a distribuição normal é caracterizada pelos dois parantes média e desvio padrão ora isso dá-me uma variância média e variância podem usar um ou outro isso significa que a partir deles terão a mesma distribuição de opiniões em relação à satisfação também poderia fazer esta afirmação face a estes resultados inferenciais face a estes resultados inferenciais portanto embora o Tengu ao nível amostral esteja ligeiramente melhor a diferença entre os dois não é suficiente para do ponto de vista inferencial considerar que eles têm o mesmo grau de satisfação médio e a mesma dispersão e logo portanto eu não os consigo distinguir estão bem não nenhum deles está bem portanto ambos os dois têm de melhorar a prática e aí teríamos de ver porquê que por exemplo porquê que há um que dá zero aqui porquê que eles estão ou porquê que o grau de satisfação será mais baixo e aí as estatísticas amostrais são úteis e vamos ter de ver então cada um dos mestres terá de olhar para a população de praticantes e tentar perceber quais é que são os fatores de insucesso são as condições de treino é o tipo de treino o que é que os praticantes pretendem com a prática o que é que eles querem com a prática será que estão a ter estão a ter essa essa prática portanto vai no sentido daquilo que é as suas aquilo que eles queriam a sua razão para estarem a praticar aquela arte marcial eu dou um exemplo eu por exemplo comecei a praticar karatê aos 10 anos e houve um caso em que o nosso mestre era fortemente orientado para o karatê tradicional portanto para ser uma arte marcial e não de esporte de combate e houve um praticante que resolveu dizer que ele estava que não havia uma orientação para um arte como um arte marcial tradicional e que era isso que ele queria quer dizer isso foi uma crítica absurda porque realmente ele tinha uma orientação em torno de karatê tradicional portanto não do arte marcial tradicional e não mais orientado para desporto de combate portanto era exatamente ao contrário e foi uma e às vezes há estas críticas que não fazem sentido portanto houve ali qualquer outra razão para um praticante inventar isso portanto nitidamente aquilo não fazia sentido agora pode acontecer situações de que quem vai para o jiu-jitsu está à procura de uma arte marcial tradicional mas pode querer aplicações por exemplo no contexto moderno com armas modernas e não simplesmente somente com as armas tradicionais japonesas pode ver e isso aí dependeria portanto isso teríamos de ir ver as razões para considerarem de um lado uma coisa e de outro lado o outro e aqui temos então o resultado final portanto e a nossa análise de gestão portanto do ponto de vista de gestão eles terão de ver cada um dos dois terá de ver qual é que é a perceção dos praticantes terá de falar com os praticantes e ver fatores no sentido de fatores que estão a determinar estes resultados ao nível amostral e do ponto de vista inferencial e propor medidas e encontrar uma via para melhorar o grau de satisfação depois poderá haver um novo questionário quer num caso quer no outro no sentido de avaliar uma melhoria e repare-se do ponto de vista concorrencial eles estão ao mesmo nível em termos inferenciais portanto não há um que se destaque por melhor que o outro o que significa que em termos de concorrência isso também tem interpretação por exemplo se o meu concorrente está melhor que eu o que é que isso significa que os meus clientes poderão ir para a concorrência portanto este foi um caso de avaliação de qualidade do serviço e com isto terminamos este webinar e no próximo vamos ver mais de duas médias até à próxima